Ações, corintiano, tudo bem com vocês? Aqui é o Sidney do canal Corinthians Universo Sejam muito bem-vindos ao meu canal, se você está chegando aqui hoje, se não é inscrito, por favor, inscreva-se E hoje teve a apresentação do Silvinho como técnico do Corinthians Ele mostrou ser um cara muito firmeza na entrevista Falou também que não vai se abalar com as críticas também Essa é a verdade O Silvinho, que o seu último trabalho como técnico foi no Lyon, da França Fez 11 jogos, 3 vitórias, 4 derrotas Auxiliar, ex-auxiliar do Mano, do Tite Tanto no Corinthians e Vitano na seleção como no Tite Tem a licença próxima da UEFA, é a verdade A minha expectativa é que ele dê um pardão tático para esse time Que ele desenvolva o seu trabalho aí, é um cara estudado Entendeu? Que ele tenha muita determinação, muita raça nesse time do Corinthians Só que para isso acontecer, ele precisa ter jogadores de qualidade Essa é a verdade E é um cara também que vai dar muitas oportunidades para as categorias de base do Corinthians Agora eu falo, se ele conseguir levantar esse Corinthians Pode ter certeza Ele vai ter muita moral nesse time do Corinthians É um cara muito identificado como uma torcida correntina E o possível reforço aí é Tiquinho Soares também que está ali no mercado É um ótimo centroavante Entendeu? Agora se ele vai vir ou não, não tenho certeza É esperar para vir agora Gente, muito obrigado pela sua audiência Se você gostou do vídeo, deixa seu like Comente a sua opinião sobre o Silvinho aqui E compartilhe nas redes sociais e a nossa gente Tchau E compartilhe nas redes sociais e a nossa gente